O que é a Tome? Essa é uma pergunta muito comum na comunidade de um dito que por sinal a resposta é inexistente, já que toda a possibilidade é válida, mas a princípio vamos tentar entender como tudo começou para podermos teorizar. Tome Kawakami era uma colegial que graças a um acidente num passeio escolar, ela caiu de um pequeno barranco onde todos desesperados, na tentativa de ocultar o suposto cadáver, Tome acabou sendo esquartejada ainda viva. E nisso seu corpo foi dividido em 42 partes, o número exato de alunos lá envolvidos. Nisso cada um com seu respectivo pedaço da Tome se responsabilizou de descartar em lugares onde ninguém poderia achar, mas o resultado todos já sabemos, então Tome retornou, sem saber sobre o incidente trágico. Porém, voltando para o dia do incidente barra acidente barra assassinato, Dos 42 pedaços, apenas um foi devidamente revelado, que foi o pedaço que estava com Reiko, e ela tinha posse do coração da Tome. Reiko o jogou no mar, onde posteriormente a correnteza o levou até uma outra praia, onde o coração já começara a se regenerar. Então poderíamos deduzir que Tome sofreu algum tipo de influência do mar, como uma planária, por exemplo, já que o fenômeno de Tome funciona exatamente como o do verme, se multiplicando por meio de mitose, que seria o momento em que, ao ser mutilada, a parte ferida se regenera, e a parte solta também, tornando-se outra Tome. Exatamente como faz a planária, já que ela se reproduz por meio de divisão do núcleo celular. Lembrando que mitose e meiose são diferentes. A mitose é a multiplicação, enquanto a meiose é a divisão. A mitose clona o ser primário, e a meiose o divide, tendo cada um lado uma metade do que ele era antes. Mas claro que estamos diante de uma teoria mais física, e até mesmo teoricamente científica, seguido mesmo que no território volátil, a lógica. Mas olhando por questões espirituais e psicológicas da situação da morte da Tome, poderíamos deduzir que alguma influência espiritual resolveu castigar todos com o retorno da Tome, fazendo-a voltar inúmeras vezes, repetindo infinitamente os últimos momentos da vida da colegial. O que faz sentido, pois qualquer tipo de injustiça tende a formar rancor, algo que com toda certeza a consciência da Tome nutriu profundamente, ao ser assassinada e descartada daquela forma. Sendo exatamente o que em seu retorno Tome passou a fazer de forma cruel, com todos aqueles com quem ela se envolvia. Ela se aproxima, se cansa da pessoa e depois descarta. É uma boa metáfora, mesmo que no final de tudo ela também acabe em pedaços. Mas a questão é que ela retorna, já a mente do indivíduo que a parte em pedaços nunca volta ao normal. O que particularmente eu acho uma ótima vingança. A situação é que ela se transforma. A questão é que ela se transforma.